Olá, ouvintes do podcast Mari pelo Mundo. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje a gente tem um convidado especial, o João Leiva, que vai contar pra gente um pouquinho sobre uma aventura e uma viagem muito diferente que ele fez, uma viagem de bicicleta. Tudo bom, Leiva? Tudo bom, Mari? Tudo bom. Olá, tudo jóia, Andréa? Tudo bom, Mari? Tudo bom. Então, estamos aí pra dividir com vocês. Imagina, eu que agradeço, Andréa, pelo convite. E conta um pouquinho, se você é de Curitiba, conta essa história pra gente dessa tua aventura saindo de Curitiba de bicicleta. Bem, o que aconteceu é que depois de 10 anos no mundo corporativo, como você bem conhece, eu tive uma experiência multinacional, que foi bastante importante pra mim, enfim. Tinha uma vida, aquela corrida de sempre, mas algumas coisas aconteceram na minha vida e uma separação, aí da empresa que eu trabalhava, e eu tive um problema de necrose na cabeça do meu fêmeo. Eu tive que fazer uma ortoplastia completa, ou seja, eu tiro a cabeça do fêmeo e coloco uma prótese de titânio. Isso me assustou um pouco no começo, e eu que, de aventura, já tinha feito paraquedismo, vivia jogando no meu futebolzinho com os amigos, enfim. E sempre gostei de escalar a montanha, a campanha, sempre fui da aventura. E aí o médico disse que tinha que fazer essa cirurgia, eu tinha que ficar seis meses parado, me recuperando das cirurgias, que foram nas duas pernas, e eu não podia mais ter nada que tivesse impacto. Nem jogar futebol, paraquedismo nem pensar, correr, não caminhar, sim. Mas nada que tivesse impacto, e isso me assustou um pouco, foi uma cirurgia, me assustou muito, na verdade. E aí ele disse que a bicicleta ia me ajudar bastante, a recuperar os meus movimentos, a musculatura da perna voltar ao normal, a fortalecer. E impacto não, mas a bicicleta ia me ajudar bastante. E eu, como comigo é 8,80, eu falei, já fui matutando, né? Eu disse, logo para quem ele foi falar isso. Segundo ele, andar no bairro, na quadra. Aí eu, não, eu disse, não, já fiquei seis meses parado. Eu acredito que tenha um bom currículo para voltar ao mercado de trabalho, mais futuramente. Mas, a princípio, eu quero tirar um ano sabático para mim, uma coisa que talvez mude a minha vida. E eu tinha a ideia de ir de bicicleta daqui para fazer uma viagem de dois anos pela América do Sul em bicicleta. Aí me preparei, teve um tio meu que foi muito importante, que me ajudou com esse projeto. Onde eu comprei bicicleta, barraca, cozinha. Bom, eu fui eletrônicos. Eu fui com 50 quilos na bicicleta. E aí, a minha história era essa. Aí, a minha, quando eu saí de casa, era para ir para o Chuaia. Mas, no meio do caminho, eu fui mordido por um cachorro. Aí, eu tive que pegar um mês para fazer as vacinas todas, né? Eu louco para sair do Brasil. Aí, acabei ficando em Araranguá, na casa da minha mãe. Aí, eu fiquei lá 28 dias para fazer as cinco vacinas, né? Intercaladas, que tinha que fazer. E a minha mãe tentando mudar a minha cabeça. Não, meu filho, volta para o paraquedismo, mas não vai de bicicleta por aí. Você é louco, você é louco. Mas, eu já estava decidido. A minha mãe sofreu comigo, tadinho. Aí, enfim, fiquei lá na casa dela, fazendo as vacinas. E, depois, eu acabei decidindo que ia. Aí, eu peguei um ônibus e fui até Paraguai. Já queria sair das terras brasileiras um ponto antes. Eu não queria mais botar a minha língua. Eu já queria já encabeçar na aventura mesmo. Aí, fui até o Paraguai. Aí, do Paraguai, sim. Aí, cruzei do Paraguai para a Argentina. Atrás do Paraguai, não fui mais para o Chuaia, porque já chegou o inverno. Muita coisa mudou. E eu já decidi ir para o Chile. E aí, mudou a estratégia, mas a história, de outra forma, continuou. E aí, foi isso. Cruzei a Argentina. Aí, depois, um pouco apreensivo, porque por questão do futebol, eu era pentacampeão. Os argentinos vão querer me pegar. Mas, nada disso. São muito queridos. Eu não sei com relação ao sul da Argentina, não conheço. Mas, no norte da Argentina, o pessoal é muito receptivo, muito acolhedor. Tem uma família em Salta, que, como uma família, para mim, fiquei três dias na casa deles, no período do chão, mas eu ia embora. Então, são essas experiências, né? Que isso a gente vai aprendendo, né? E vai tornando a vida mais graciosa, de uma forma diferente daquilo que a gente está acostumado. Ele trabalhar, aquele horário para cumprir. Ele pouco tempo para estar com a família à noite. Já pensando no projeto no outro dia. Então, aquilo já, para mim, era uma liberdade que eu nunca tinha vivido. E, aquilo, se eu pudesse trabalhar pelo caminho, nesses dois anos, seria interessante, né? Interagindo com a galera e tal. Até cheguei para os cordilheiros dos Andes e aí chegar em São Pedro do Atacama. E aí é onde a história realmente começa de outra forma, né? E aí, quando eu cheguei no Atacama, eu decidi ficar uma semana, conhecer por aí e seguir minha viagem. Eu não tinha ideia que o Atacama era aquilo tudo, né? Todo aquele turismo, né? Enfim, eu fiquei maravilhado com aquilo que eu vi, aquelas montanhas, aquelas geleiras todas. Vulcões ativos para poder subir e visitar. E que legal, que bacana. Aí fui buscar informação numa agência para poder subir um vulcão ativo. Que aquilo, para mim, era... Puxa, já estou passando por aqui. Não vou ter outra oportunidade. Não sei quando eu vou voltar por cá. Ia sacrificar uma boa grana, né? Porque a gente viaja de bicicleta. O dinheirinho está contado ali, né? Diariamente tem uma quantia para você gastar. E aquele vulcão ia me tirar muito dinheiro ali, do bolso. Enfim, eu decidi pedir informações aí, o pessoal, os donos da agência. Ah, gostei de você. Você é da aventura. O que você acha de intermediar algumas vendas? Tem muito brasileiro vindo para cá, quer fazer passeios no Atacama e tal. E você pode intermediar, lhe dar uma sua mais credibilidade para falar a língua e tal. Ah, vamos lá. Vamos fazer um teste. Vamos ficar aí. Então, tá. Ficou uns 10 dias trabalhando aqui. Depois eu sigo o meu caminho. E foi assim que foi. Fiquei 10 dias, fiz algumas vendas, ganhei um bom dinheirinho em comissão. Fiquei interagindo com gente do mundo inteiro até o Atacama. Porque em 2016, 2007, se eu não me engano, a Ford e a New York Times elegeram como o segundo lugar mais visitado do planeta. Em brasileiro, às vezes, chegava no final de semana, 80, 70% daquela rua da Caracoles, que é a opção de São Pedro, era só brasileiro. Então, para mim, por ser brasileiro, facilitou bastante, né? Me enganar com o turismo local ali. E aí, já fui aprendendo um pouco mais. Às vezes, saía como assistente de guia, guia particular, com pessoas que estavam de carro, com veículo, visitando o local. Queria contratar um guia local para poder conhecer, mas não queria com nenhuma gente. Aí, eu fazia um preço legal, contratava, fazia uma contratação e a gente ia. E, assim, eu fui irem, 10 dias, 15, 20, um mês, e acabei ficando... Uma pergunta, peraí, que você já... Eu ainda estou na parte de sair de Curitiba para o Chile de bicicleta. Você se creia, eu estou um pouco nervoso. Peraí, no meio do caminho. É possível, tem as ruas, as estradas, é seguro. E aí, eu tenho uma pergunta, assim, você, geralmente, essas viagens grandes e, não sei por que, o destino, né, eles convidam a uma viagem transformadora, mas é uma coisa assim mais para dentro, né? Você foi... Porque você mudou com isso tudo que te aconteceu ou você foi em busca de uma coisa nova por causa do que você passou? Na verdade, eu tinha passado um bom perrengue psicologicamente e fisicamente. Eu estava bem abalado. Como eu fiquei seis meses, realmente, parado, eu estava muito ansioso para poder sair de casa, para poder fazer as coisas. Eu sempre fui muito ativo, sei lá, sempre gostei de estar por aí, me envolvendo com alguma coisa e outra, e eu fiquei muito parado. Eu sofri muito com aquilo, na época que eu não tinha me separado também. Então, foi uma época um pouco difícil para mim. Mas, enfim, o que eu mesmo era tirar um ano mesmo do sabático, um ano, dois anos, viajando, todo mundo conhecendo. Coisas que eu me prendi muito ao trabalho, muitas vezes, e não desfrutei tanto. Então, eu quis fazer uma... Eu sempre fui da aventura. Eu só fui do meio louco, como dizem os meus amigos. Então, na verdade, eu quis, talvez, buscar uma parte de mim que tinha se perdido, não sei. Acrescentar alguma coisa. Mas eu nunca imaginei que eu fosse parar em algum lugar e fosse morar por quatro anos, por exemplo. Ficar quatro anos em Atacama, como eu fiquei. Adquirir experiência pelo caminho, conhecer pessoas. Eu sei que isso realmente seria transformador. Eu acho que lapida muito você como ser humano também, de muitas formas. E era voltar. A ideia era voltar para Curitiba e voltar para aquele mundo que eu sempre conheci. Então, era só para ficar um tempo mesmo. A ideia não era transformar completamente a minha vida. Era depois voltar, me atualizar com relação ao que eu sabia fazer, que era vender condicionado. E tive também... Quando eu saí, eu também tive café no Rio do Sul, em Caxias do Sul. Tentei, de alguma forma, mudar, usar, estirar para a Serra Gaúcha. Mas também não era aquilo que eu queria. Não sei, não gostei. Enfim, eu estava... Realmente, eu queria voltar a fazer o que eu gostava. Entendeu? E o turismo, de alguma forma, me trouxe de volta. Eu queria realmente me encontrar de volta. Voltar com uma outra cabeça, um pouco mais experimentado da vida. Para enquadrar, quem sabe, o mundo corporativo, uma outra coisa própria. Não sei, mas de uma outra forma. Sei lá, eu queria mudar. Eu queria realmente mudar. E você sabe que quando a gente escuta essas histórias, alguma coisa também na gente muda, mesmo sem ter feito isso. Porque depois que você comentou dessa tua trajetória, quando alguém me pergunta atravessar 20 horas de ônibus, eu já acho tudo normal. Porque eu já ouvi que você foi de bicicleta e deu certo. Então, também, os limites da gente vão se expandindo. E o caminho é seguro, é tranquilo? É verdade. O deslocamento... Ontem, eu vi um filme muito legal, minha obra maestra, que se passa em Salta. Fucu, e ali naquela região, umas paisagens lindas também, que eu não conheço, mas fiquei encantada. E aí você fez, você passou pelo norte da Argentina para chegar lá no seu destino. Norte da... Eu escolhi a pior rota. Não conhecia, escolhi a pior rota. Fui saber depois. Qual foi a rota que você fez, as cidades que você passou? Como é que era o teu dia a dia de pedalada? Quanto tempo pedalando por dia? Como é que era? Como foi a viagem? Bom, a primeira, eu geralmente saía de manhã cedo, armava a bicicleta com os alforjos, água, tudo certinho. Os doces que prescindiam ali para a energia no caminho. E a quilometragem em si era conforme o tempo, conforme o trecho, conforme fosse o caminho. E, geralmente, eu saía nove, às horas da manhã, geralmente pedia permissão para impostos de gasolina, para armar a barraca. E é onde realmente os caminhoneiros paravam, passavam a noite. Então, é um lugar mais seguro, né? E muitos dos caminhoneiros me convidavam para comer, porque viam eu armar a bicicleta, atirar a bicicleta na barraca. E a Amanda, você está viajando de bicicleta e tal? Vem comer com a gente, vamos jantar com a gente e tal. Então, almocei, jantei muito com os caminhoneiros no caminho. Foi bem legal. E aí, passava a noite, descansava. Geralmente, os postos de gasolina compartilhavam o sinal do Wi-Fi, para dizer para a família que eu estava vivo. Mas, assim, quando eu saí, não queria nenhuma notoriedade, assim. Eu queria só viver uma experiência minha, assim. Não estava pensando em ficar famoso nem nada, né? Então, eu fazia uma coisa bem, muito básica para mim e para a minha família. Hoje, eu já ia ver com outros olhos essa viagem. Mas, ao princípio, era só mandar mensagem, bater umas fotos, onde é que eu estou, o que é que eu fiz e tal. E, assim, eu fui. E, geralmente, o mínimo que eu fiz foi 30 quilômetros num dia, que chovia muito e aí não tinha como prosseguir. E o máximo que eu fiz foi 117 quilômetros na região de Pirinê, no norte da Argentina, em Barreta, Pirinê, naquela região. Porque também me ajudou muito, porque era plano e não tinha vento contra. Aquela região do charco ali é muito plano. E eu falei que era a pior rota que eu escolhi. Por quê? Porque era uma reta. Não tem subida, não tem descida, é uma reta. Isso facilitou. Mas é aquele charco dos lados da estrada, um charco, um banhado e uns coqueiros. Mas é aquilo ali durante 600 quilômetros o tempo todo. Não tem uma vendinha para você comprar uma água. Não tem um cachorro passando na rua para você dizer nada, nada, nada. Aí você me perguntou quanto a segurança. E aí não tem acostamento. Lá na Argentina, como aqui no Brasil, as BRs, tem o vai e vem, por mais que não seja de dupla, mas enfim, tem os acostamentos. Você para o carro para alguma eventualidade. Lá na Argentina não existe isso. Eles não falam acostamento, eles falam banquina. Não há banquina. Então é o vai e vem. Se eu tenho que sair da estrada, com a minha bicicleta pesando uns 50 quilos, mais ou menos, de aumento, eu provavelmente ia danificar alguma coisa. Ou ia cair, ia me machucar. Porque os acostamentos é pedra, cascalho, barro, não é plano, não é nada. Não existe nem um plano, alguma coisa feita com o trator para deixar plano, nada. É um vai e vem, uns trechos, não é nada. É, realmente, tem os seus perigos, realmente, mas a gente procura se cuidar. Sempre cuidei rinho, quando vinha algum vinho, eu ia de longe, já me parava. Então, a gente vai... Com relação a passar a noite, geralmente eu optava por postos de gasolina mesmo, porque é mais seguro, né? Porque você... Muitos postos até o pessoal, deixa a gente guardar toda a bicicleta lá dentro, numa salinha chaveada. Aí você só fica na barraca, melhor, é legal. Aí não precisa, porque geralmente amarrava a barraca em alguma árvore, do lado, alguma coisa, né? E uma vez eu precisei acampar na beira da estrada, que não é nada aconselhável para um cicloturista, né? Para quem viaja de bairro. Quanto mais longe dos olhos, né? Porque, sei lá, não é aconselhado. E eu já não tinha mais como caminhar, foi um dia muito duro para mim, muito tempo contra, estava muito frio, isso na Argentina mesmo. E aí eu não tive mais. Aí eu acabei parando, numa clareirinha, numas árvores. Aí vai ser aqui mesmo, porque eu estava muito cansado. Ainda fiz um miojo correndo, porque eu estava tremendo, viu? Estava quase entrando em hipotemia. Eu nunca entrei em hipotemia, mas eu acho que se eu cheguei perto, foi aquele dia, porque estava tremendo muito e não parava. Até que eu fiz um miojo e tomei a água do miojo para esquentar. Ai, 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 né? E eu queria cruzar as cordilheiras cheias de nerds. Bom, eu vou me preparando já, né? Porque vai por vir, está por vir. Mas é isso, com relação à segurança, é bom sempre tomar cuidado. Durante esse período, você encontrou outras pessoas fazendo esse caminho de bicicleta ou de carro, que trocou experiência com quem estava vivendo alguma coisa parecida, uma aventura parecida com a tua? Olha, eu encontrei um argentino, que ele é do Ushuaia. Eu encontrei ele ainda no Brasil e ele estava indo, ele ia fazer um projeto das Américas. Ele é um fotógrafo, ele ia fotografar a América do Sul, central, e ele ia até, ele queria chegar ao Alasca e gravar a América do Norte. Sérgio Anselmino, e um projeto bem bacana que ele fez. Depois de um tempo, eu vi que eu acho que ele não terminou esse projeto, mas depois eu já vi ele na África, também andando em bicicleta e interagindo com pessoas. Então, tudo muda, encontrei, encontrei ele. Encontrei também um espanhol, que a gente ficou bem amigo, Javier Martínez. A gente até hoje troca figurinha, troca informação. E ele era um periódico, ele era um jornalista espanhol, que ele era enviado de guerra. Então, ele vivia fazendo, ele era fotógrafo, ia nas zonas de conflito, né? E contou histórias, assim, risco de vida o tempo todo, né? De amigos, que perdeu amigos e tudo mais. E ele já estava ali há sete anos já viajando, tinha largado tudo na Espanha, e estava há sete anos viajando de bicicleta pelo mundo. E a gente, sim, conheceu em São Pedro do Atacama. Esse, a gente se conheceu em São Pedro do Atacama. Então, em São Pedro é a rota dos ciclistas também. Muita gente que vem... Eu conheci um casal de canadenses, mais de sessenta anos os dois, sessenta e alguma coisa, que vieram do Alasca para... Estavam indo para o Chuaia. Quando eles chegaram em São Pedro do Atacama, já estavam há quase três anos viajando em bicicleta. Então, imaginem, mais de sessenta anos de idade de cada um. Então, sabe, aquela pele bem descascadinha do sol, toda já lanhada mesmo, sabe? E estavam ali. Falei, o amor pelo que, né? Por esse tipo de aventura. Então, a gente... Eu achava que eu era louco, né? De 50 vezes, muito mais louco, né? Vamos dizer assim. Então, cada um com uma história, cada um com um propósito, né? Cada um com o seu motivo de encarar uma bicicleta e sair por aí. E é isso. O mundo de todo mundo se encontra em algum lugar e é legal. Essas são experiências, assim, que ninguém tira mais de você, né? É uma bagagem cultural que ninguém mais tira das tuas portas. Eu acho isso interessantíssimo. Muito bacana mesmo. Eu, quando ouço essas histórias, e eu acho que uma parte do meu gosto de viajar também, eu sempre lembro da mãe de uma amiga de faculdade que dizia que o que a gente leva dessa vida é a vida que a gente leva. Então, eu acho que realmente não tem melhor investimento que a gente possa fazer do que conhecer o mundo, conhecer histórias, conhecer pessoas, viajar. Porque é o que vai. É o que vai fazer a gente e é o que a gente vai levar. Mais nada. É verdade. As histórias que a gente vai contar... Eu acho muito legal. Eu adoro ouvir essas histórias. E, em termos de paisagem, conta pra gente um pouquinho, assim, as coisas que te vêm à memória. Do que você mais gostou? As paisagens mais lindas que você viu nessa América do Sul, do que você passou? Olha, quando eu cheguei na Argentina, eu comecei a ver as coisas realmente bonitas, assim. No Paraguai, é muito parecido, muito similar ao Brasil. Não tem como... Não tem nada de diferente, vamos dizer assim. Agora, na Argentina, já encontra. Depois dos charcos, depois dos coqueiros, depois de chegar... Depois de salta, que você já comecei a pré-codilheira, né? Que você começa a ver a pré-codilheira dos anos. Aí, você já começa a ver as paisagens, realmente. É encantador. É encantador. Aquela... Quando eu... Me emocionei muito, quando eu cheguei próximo da codilheira, que eu já conseguia ver as neves na Copa das Montanhas, né? Eu me emocionei muito. Poxa, eu cheguei... Já tô vendo. Eu já cheguei até aqui, né? Bacana, sabe? A gente se emociona mesmo, porque é um peitaço o que você faz. Muitas vezes, pelo caminho, a gente... Puxa, o que eu tô fazendo? Pensar em desistir e voltar várias vezes. O que eu tô fazendo? Pegar o primeiro avião, o primeiro ônibus. Ah, para aí. Botar tudo dentro do bagageiro e se jogou pra casa. Saudade, né? Eu não tenho filhos, mas eu tenho quatro sobrinhos lindos, né? Quatro sobrinhas e um sobrinho. A imagem delas, a mãe, a minha mãe querendo que eu não viajasse. É saudade, batendo. Então, é duro. Então, passa um filme na cabeça, mas não. Cheguei até aqui em beleza. Esse é o meu destino mesmo. Eu cheguei quase cumprindo. Vou cruzar essa cordilheira e chegar no Chile. Então, isso foi muito gratificante, assim. Essa emoção toda, né? E você começa a olhar aqueles salários, né? Porque aqui a gente tá muito acostumado com rio, cachoeira. É uma beleza inconfundível, mas, assim, a gente já tá acostumado. E lá aqueles salários. Neve. Brasileiro não pode ver neve. Eu vi brasileiro chorar porque via neve nos passeios lá na Tocama, se emocionando. Que legal, bacana. Então, e aí, a cruzar a cordilheira dos Andes, os caminhoneiros não me aconselharam a cruzar. Porque quando eu cheguei ali era inverno e eles me assustaram muito, que batia menos 25, 30 graus negativos na cordilheira. E se eu tivesse que acampar em algum lugar que não estava muito preparado pra passar a noite, encarar isso de temperatura, não sei. O meu saco de dormir era muito bom, aguentava menos 20. Mas isso é na teoria e na prática. Então, aí eu acabei pegando uma carona com um caminhoneiro paraguaio que ia buscar mercadorinha em Iquique, que é a zona franca, no litoral chileno. Então, lá é isento de impostos. Então, vai muitos caminhoneiros paraguaios pra aquela região, buscar automóveis, importações. E eu acabei pegando pra cruzar a cordilheira. Eu peguei uma carona com o caminhoneiro paraguaio. E mesmo assim, os meus dedos do meu pé lá em cima congelaram. Congelaram porque o caminhão não tinha calefação. Eu vi com o pé exposto assim no sol pra poder descongelar. É verdade. Congelaram entre aspas, né? Não ficaram mais assim. Eu não sentia mais. E eu disse, bom, se não arrochar, tá bom, né? Porque, realmente, é muito frio. É muito frio. Eu, jaqueta, calça, eu tava muito bem preparado. Mas, as três meias que eu tinha ali, não serviu pra nada. Mas, a bota, realmente, tem que estar preparado pra cruzar a cordilheira. E aí, cruzei a cordilheira com uma carona com o caminhoneiro paraguaio. Mas, a paisagem, cruzando a cordilheira, eu tenho algumas fotos até no Instagram. Aqueles salários, né? Você já via algumas formas de vulcão. E aí, o próprio paraguaio, como eu tava acostumado a fazer aquele trecho, era o trabalho dele. Ele foi o meu primeiro guia. Ele foi me dizendo, ó, isso aqui é um vulcão. Não, isso aqui é uma montanha. Isso aqui, não. Não, isso aqui é um salário. Ele dava os nomes. Eu, maravilhado com aquilo tudo. Realmente, as paisagens... O Deus foi muito generoso com aquela região ali do planeta. Porque, realmente, é muito, muito lindo mesmo. Encher os olhos mesmo. Os salários. E depois, quando você chega em alguns salários, tem os flamingos. Naquela região em cima, a 4.400 metros da cordilheira, você já tem os flamingos. Em dezembro, geralmente em dezembro, você encontra muitos fazendo aquelas dancinhas do acasalamento. Bem, muita gente vai para bater fotografia, filmar. Então, eu já tava... E eu nem chego no Atacama ainda, né? Então, foi muito bacana. Foi um space in there. É, só um comentário, né? Quando você fala assim... Ou quando todo mundo fala, ah, me desapeguei, vou fazer uma viagem-aventura. Na verdade, dependendo das condições, é uma viagem muito cara também, né? Porque uma coisa é você ir com o que você tem, as suas roupas e tal. E outra coisa é você ir super preparado com as roupas térmicas, o casaco certo, a bota, a bike, né? Que pode sair caríssimo. Então, de qualquer forma, você tem os dois tipos de aventureiro, né? Aquele bem raiz que vai com o que tem e com a cara e a coragem. Aquele que você prepara durante um tempão, né? Pra comprar todo o equipamento e com todo o conforto, né? Sim. É, o meu caso não foi o mais confortável. Foi o mais simples. Mas alguns requisitos que eu tive que comprar, com alguns eletrônicos, carregadores, esse powerbank, um bom powerbank. Porque eu ia ficar no carregador solar, eu ia ficar muito tempo sem ter acesso a uma energia pra poder registrar alguma coisa. Então, mas foram... Mas assim, realmente, eu conheci muita gente que investiu muito dinheiro. Eu fui mais básico, assim. Foi dentro das coisas, não. Foi o mais básico, mas é assim, a gente vai aprendendo no caminho. Eu levei muita coisa que depois eu descobri que eu não precisava ter levado. Só fiz peso. E algumas coisas simples que poderia ter levado, que eu ia usar sempre e não levei. Então, a gente vai aprendendo no caminho mesmo. Porque você montou uma bike especial, você já tinha. Porque o saco de dormir também, esse de baixas temperaturas, são todos equipamentos especiais, né? Que a pessoa que tá escutando e quer fazer alguma coisa tem que se preparar com antecedência, né? Pra não ter os problemas logo na saída. Sim. A minha bicicleta é uma calórica power 20. Uma calórica não é caráter, mas longe das mais caras. É uma calórica simples. Na verdade, a pessoa que quer sair no mundo de bicicleta, qualquer bicicleta serve. Qualquer bicicleta, não tem desculpa. Qualquer bicicleta serve. E é o que o ciclo turista fala. Tendo a vontade, né? E, claro, ter um suportezinho pra você colocar o seu alforje. Você não tem que levar nada nas costas. Um alforjezinho pra você colocar as coisas dentro. Quem realmente quiser, quem tá interessado. Porque a minha viagem causou muito interesse em muitos amigos. Alguns, até depois de mim, acabaram também pegando uma bicicleta, tendo uma experiência de bicicleta. Que acabaram me conhecendo no caminho e tal. Então, se alguém, de repente, tá ouvindo, tá meu contato, pode me ligar, pode me mandar uma mensagem. Tô aqui pra ajudar e responder. Os itens necessários, básicos necessários, né? Imprescindíveis pra uma viagem assim. Coisas que não precisa, que a gente acha que precisa e não precisa tanto. Eu levei três camisetas. Uma eu tava vestida, a outra tava secando e a outra tava guardada. E assim eu ia fazendo rodízio. Quando eu chegava nos postos de gasolina, no chuveiro mesmo, eu já lavava a minha camiseta. Aquela que tava na mochila vinha pra eu vestir e assim eu fazia rodízio. Uma curiosidade, sua bicicleta tá com você ainda, certo? Continua sua companheira. Bom, a minha bicicleta tá em Santiago, porque é assim, quando eu vim, quando eu primeiro vou de Santiago pro Brasil, pra fugir da pandemia, pra passar a pandemia no Brasil, ia ser muito caro trazer as minhas coisas. Minha bicicleta, tinha três bagagens grandes com minhas coisas, ia ser muito caro trazer no avião. E eu tenho um amigo que tem uma importadora, ele manda frutas do Chile pro Brasil, pra Pato Branco, aqui próximo de Curitiba, que é amigo de amigos meus de Pato Branco. Então, ele vai, assim que possível, ele vai colocar minha bicicleta e minhas mochilas no caminhão das frutas e vai mandar pra mim. Então, por enquanto, tá em Santiago a minha bicicleta. Mas essa aí, essa guerreira, eu não me desfaço nunca dela. Essa aí, essa é minha noiva. Eu imagino que deve ter uma relação bastante sentimental com a bicicleta. Acho que isso é bem legal também. Sim, sim, tem mesmo. Até teve uma situação na Argentina, em duas situações na Argentina, que eu não tive... Geralmente, eu armava a barraca pra dormir e a bicicleta eu deixava amarrada fora. Mas em duas situações, eu não senti confiança no lugar que eu estava. Eu desmontei a bicicleta e dormi com ela dentro da barraca agarradinha. Então, a minha bicicleta, em primeiro lugar, não. Não, não tive confiança, desmontei. Em trabalheira, pra montar e desmontar, mas eu dormi com ela agarrada dentro da barraca. E na hora que você pensa em desistir, o que que te faz continuar? Ah, porque foi todo o empenho que eu chego até ali. Meu tio me ajudou a comprar. Foi uma boa grana que eu investi em tudo, porque eu, na verdade, eu tive que comprar tudo. Sei lá, eu já tinha botado isso na cabeça. Eu sabia, pensava em desistir, pensava. Mas eu sabia que... Eu tinha muito medo do desconhecido. Aquilo tudo era muito novo pra mim, né? Então, a primeira coisa que vem à cabeça é as pessoas, de repente, te fazerem mal, né? Encontrar alguma pessoa que queira te assaltar, alguma coisa assim. Mas, olha, que bom que, saindo no mundo desse jeito, a gente percebe que tem muito mais gente boa do que ruim no mundo. Então, isso já fica descartado. Então, enquanto é isso, né? Então, esses medos, assim, aquele medo do desconhecido, né? Que até então atrapalhava um pouco, dava, né? Um receio. Acabou virando um combustível pra você chegar mais adiante. Mais adiante. Mais adiante. E quando você passava por uma situação bacana, por um perrengue que acabou se tornando uma situação bacana, você... Aconteceu muito comigo. Não, eu acho que de agora em diante, coisa melhor na minha vida não vai acontecer. Mas não dava outra. Mais adiante, tinha alguma coisa que superava aquilo que passou anteriormente. E assim foi indo. Então, as pessoas te proporcionando, às vezes, uma situação onde você conheceu um lugar mais bacana. Teve em Dragon Fortin. Dragon Fortin. Ou Fortin Dragão, eu não recordo direito. No norte da Argentina, teve uns caminhoneiros que, na verdade, estavam com uma caminhoneira e eles transportavam cavalos. E eles tinham deixado os cavalos, eles treinavam cavalos pra jogo de polo. E voltando pra Salta, eles se encontraram comigo. E aí, você ia passar a noite aqui e tal. E começamos a conversar no posto de gasolina. E eles me convidaram pra eu conhecer. Eles vão dormir na casa de um tio. E vamos comer um carneiro. Você não quer ir com a gente? Eu meio assim e tal. Mas, pá, vamos lá. Vamos conhecer. Colocaram a minha bicicleta pra cima da caminhonete deles e acabei conhecendo um lugar que... Lembra aquele desenho do Papalegos? Bip, bip, né? O coiote. Parecia que, em algum momento, o Papalegos ia passar na frente do carro. Porque a paisagem era a mesma. Era no meio de um deserto, uma vegetação, uma floresta de cacos. E aquele palo boracho. Não sei se vocês conhecem. É uma árvore que é gordinha, assim, embaixo e fininha em cima. E ela é oca por dentro. Ela é muito comum naquela região da Argentina. E aquela paisagem incrível. E o cara tinha uma casa de barro no meio de uma floresta de cacos. Bati algumas fotografias, fiz alguns vídeos e tudo. Eu não sei se tem alguma coisa no Instagram. Eu acredito que não. Mas tem bastante coisa que ainda não postei, nem nada, assim, né? Da viagem, que ainda tem mudado. Mas é incrível. Eu falei, puxa, olha só o que acabou proporcionando, né? Uma pessoa que passou por aqui, me convidou. Nunca que eu imaginei conhecer um lugar daquele. E, no final das contas, aquele lugar que não estava nem programado, foi um dos lugares mais bacanas da viagem toda. Eu acabei conhecendo aquela família que eu conheci. Chegava lá, já estava com um carneirinho assado para a gente comer. Interessante, assim, o carinho com que eles trataram um aforino, como diz ele. Um amigo dele, Camino, como eu fiquei conhecido ali. Então, é muito bacana isso. São coisas que você só vai viver se você sair de casa para viajar. Tem uma série no Netflix, Amor Sobre Duas Rodas, que eu assisti também. Não sei se você conhece. Mas ele vai indo do Alasca até Ushuaia, né? E o que ele fala no final é que, também, apesar de tantos perigos, dificuldades e tanto tipo de gente que ele encontrou no caminho, as pessoas boas existem em mais quantidade, né? E em cada lugar ele teve uma experiência incrível que ele não imaginaria ter, né? Com gente completamente desconhecida. Então, eu acho que é uma experiência única. E você tem vontade de fazer de novo alguma coisa? Tenho, tenho sim. De bicicleta, tenho. Agora, não, porque tem muita coisa que eu estou trabalhando agora no momento, não. Mas eu quero sim. Inclusive, com essa experiência, nessa viagem que eu fiz, eu conheci muita gente. Muita gente do mundo inteiro. Então, em todo lugar do planeta, eu tenho um quintalzinho para armar minha barraca se um dia eu precisar. Então, eu quero sim. Eu tenho muita vontade de fazer Santiago de Compostela. Tenho muita vontade de fazer o Peru e alguns lugares assim. E o sul e a carreteira austral no sul do Chile, no Patagônio. Esses são os três lugares que eu gostaria muito de fazer. Agora, o deserto do Atacama, a minha experiência já foi. É assim, de bicicleta, que é muito duro, né? É muito duro lá. Eu trabalhei muito com a bicicleta como guia lá, né? Então, é uma região muito dura. Muita gente que vem, muito cicloturista, o objetivo principal é cruzar o deserto. E muitos realmente acabam desistindo. Muitos vão até o final porque é realmente muito sofrido, assim. Eu só realmente judia bastante. A pessoa tem que estar muito preparada por aquilo que quer fazer. Então, o fazer de novo, sim. Mas não no Atacama de novo, assim. Igual que um louco, como minha mãe diz. Não, mas... O pouquinho agora é mais experimentado, né? Agora, por exemplo, a Cordilheira dos Andes. Hoje em dia, talvez até em uma outra época, eu cruzaria ela. Não teria mais medo. Mas, a princípio, quando a gente é marinheiro de primeira viagem... E antes de fazer essa distância tão grande, qual que foi a outra maior que você já tinha feito de bicicleta? Que foi, assim, um pré... um teste? Um teste? Antes de sair de casa, com a bicicleta, eu estava morando num sítio, em Campina Grande do Sul, no sítio dos meus tios. Então, eu pegava o carro, pegava a bicicleta. Eu ia até um centrinho de um povoadinho chamado Quatro Barres. Ele tinha uma estrada boa. E, geralmente, eu fazia 50 quilômetros todos os dias. Então, durante uns... um mês, um mês e pouco, durante todos os dias, eu acordava cedinho. Isso foi a minha... depois eu comecei a colocar o alfoge com algum pezinho e comecei a fazer. Mas, a pegada mesmo foi quando eu saí. Em forma mesmo, eu fiquei quando eu saí de casa. Mas, a preparação foi só essa mesmo. Foi um mês e pouco antes do dia andando de bicicleta, para acostumar, para a perna pegar ritmo, né? Porque eu tinha... eu tinha começado a caminhar. A adaptação foi um pouquinho... com cuidado, né? Porque até os meus médicos me aconselharam muito, assim, né? Porque uma queda, pelas faças que eu tenho, né? Uma queda de bicicleta poderia me ficar muito, muito mais do que uma pessoa menor. Porque o titânio, ele não quebra. Ele é o metal mais poderoso, mais forte ali, mais rígido. Só que ele me quebra o que eu tenho por dentro. Então, se eu sou atropelado, por exemplo, pode acontecer uma tragédia. Ele vai continuar intacto, mas ele pode fazer um estrago. Então, eu tenho certos cuidados que eu não posso arriscar muito. Então, eu levei queda de bicicleta, mas não viajando. Viajando, eu nunca caí. Mas, depois, no Atacama, viajando por lá, passeando, fazendo as peças no meio do deserto, sim. Me arrebentei umas vezes. Mas, tive sorte. Mas, viajando, graças a Deus, nunca caí. Leiva, a última pergunta aqui, antes de encerrar. A curiosidade minha. O que mais te marcou, assim, nessa viagem? Foram as paisagens? Foi essa sua superação? Ou foram as pessoas que você encontrou pelo caminho? Todas são marcantes, né? Mas, assim, no grau. Eu acho que é tudo um pouco, né? Mas, o que mais... Foi o contato com essa outra cultura mesmo. O que mais impactou? Até a Déia falou que a gente conversaria, que eu falaria sobre as semelhanças, né? Em algum ponto da entrevista, de lá e aqui. Eu digo nada, assim. Nada, assim. A cultura... Então, foi o que mais me impactou, assim. Quando eu cheguei lá no Chile, no Atacama. Porque o Atacama, em si, muita gente fala que, se você conhece o Atacama, não é Chile. Chile, embora esteja dentro do país Chile, mas não tem nada a ver com o resto do Chile. É uma coisa muito isolada ali. Então, foi esse choque de cultura mesmo que mais me impactou, né? O Atacama, os indígenas, ali. É um povo que tem registros arqueológicos que vivem ali há mais de 10 mil anos, né? Então, é interessantíssimo. Foi o que mais me impactou, assim. Mas, sim, a paisagem, incrível. Aqueles vulcões, a cordilheira inteira, aquelas fendas dos vulcões. Meu Deus, aquilo ali é incrível, incrível. O pôr-do-sol daquele lugar não tem comparação. Nem o rio Guaíba não chega aos pés do Atacama. O pôr-do-sol lá, quando tem nuvens, da esquerda e da direita da cordilheira, então, fica todo amarelo no litoral. E a cordilheira, amarelo e laranja, completamente laranja. Então, você tem duas cores completamente diferentes no mesmo pôr-do-sol. É incrível. É muito lindo lá. Então, agora a gente tem que ir para dois lugares, né? Tem que ir para o Rio Guaíba e para o Atacama para ver a diferença. O Rio Guaíba está um pouco mais fácil hoje em dia. Muito legal. Mas, adorei saber essa história. Leiva, a gente gostou muito. Foi ótimo o bate-papo. Eu queria deixar aqui para os ouvintes um spoiler ou um convite. Na verdade, como o Leiva acabou de mencionar, a gente quer conversar com ele também sobre como foi essa experiência de morar no Chile, essa diferença cultural que ele experimentou e trazer um pouquinho do que é viver no Atacama, viver no Chile, cultura, comidas, etc. Mas é papo para o próximo podcast. E também o Leiva vai falar com a gente sobre turismo no Atacama. Para quem quer conhecer, o Atacama também não pode perder o episódio em que a gente vai falar sobre os principais passeios turísticos. O Leiva trabalhou ali como guia durante quatro anos. Quer dizer assim, não dá para questionar a experiência para quem está planejando Atacama. Não pode perder o episódio e pode entrar em contato com a gente que a gente tem o maior prazer de estar ajudando a montar essa viagem. Instagram é arroba jleiva.turismo O meu Facebook é João Leiva Florencio e Facebook comercial é jleiva.turismo.chile É isso aí, André. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de contribuir com um pouco da minha experiência para o blog de vocês. E eu espero que vocês tenham gostado de mais desse episódio. Nós agradecemos a realização do podcast aos nossos apoiadores. A Open Book Assessoria Contábil Financeira, que está no Instagram como arroba opbobr e pode ajudar você no seu negócio. Basta mencionar o código MPMTRIPS que você terá um atendimento e um desconto especial. Também a Easter Vinhos, vinda direta online de rótulos de vinhos das principais vinícolas do mundo. Acesse o site www.estervinhos.com.br e com o código hashtag MPMTRIPS5 você tem 5% de desconto nas suas compras. Agradecemos também a MPMTRIPS e o Longe Perto, que podem montar o seu roteiro e a sua viagem completa. E para conferir todas as nossas dicas de viagem, assine o feed no seu agregador preferido ou no Spotify e nos siga nas redes sociais. No Instagram, arroba maripelomundo.blog e no Twitter, Pinterest e Facebook, Mari Pelo Mundo. Acesse o site maripelomundo.com.br que todos os dias tem post novo com dicas e novidades. Muito obrigada e até a próxima! Música